Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No açúcar, no trabalho, conto até três No açúcar, no trabalho, conto até três Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez Dei um ralo na segunda, na terça resolvi parar E no resto da semana, montei expediente no bar Na mesa ao lado, outro setor, outro departamento Não me meto na conversa, tô culpado no momento Não me meto na conversa, tô culpado no momento Ah, eu cheguei atrasado de novo, cara, que merda, ó Amigo, não dá pra ir mais rápido não, hein? No açúcar, no trabalho, conto até três No açúcar, no trabalho, conto até três Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez E na folga de finados, quando for pra descansar Quero tá bem sossegado até o dia clarear Não me chame de doutor, eu não quero apartamento Vou viver na malandragem, conferindo o movimento Vou viver na malandragem, conferindo o movimento No açúcar, no trabalho, conto até três No açúcar, no trabalho, conto até três Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez No açúcar, no trabalho, conto até três No açúcar, no trabalho, conto até três Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez Esse trampo desgraçado é coisa que o diabo fez No açúcar, no trabalho, conto até três